Quem nunca se incomodou com algum vizinho, se isso ainda não aconteceu com você, com certeza sabe de alguém que já passou por esta situação. Este homem mora nesta casa desde que nasceu. Há cerca de um ano, o dono de um bar que fica em frente à casa tem lhe dado muita dor de cabeça. Para mim não é um bar, para mim é uma casa noturna, porque é um bar que abre sempre após as 18 horas e não tem hora para fechar. É 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Você já imaginou chegar em casa após um longo dia de trabalho, procurar descansar um pouco, deitar e não conseguir dormir, tudo por causa do barulho que vem de um bar do outro lado da rua? Foi justamente por isso que o morador desta casa teve que tomar uma medida. Ele teve que colocar madeira nas janelas para abafar os ruídos que vem da rua. E quando algum vizinho reclama com o dono do bar? É, o dono do bar falou para a minha vizinha ao lado que se quiser, nós que dormimos de dia. Mais de 20 boletins de ocorrência já foram registrados, inclusive por ameaça. Além disso, fiscais do meio ambiente já estiveram no local e notificaram o dono do bar. Um abaixo-assinado com mais de 30 assinaturas também está anexado ao processo. Rodrigo comenta que se sente um prisioneiro dentro de casa. Eu estou trancado dentro da minha casa. A minha casa teve que ser lacrada as janelas dos quartos, a janela da sala, um todo na garagem, porque nós estamos privados aqui. Obrigado. 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 Obrigado.